Você podia, né? Fala meus queridos e palmas queridos, estamos aí pra mais um vídeo que não é de Resident Evil Minha voz pode estar um pouco estranha, talvez, não sei Mas é porque é 8 horas da manhã e de manhã e de noite minha voz fica um pouco grossa Pois é, minha puberdade foi horrível Nossa, lerda, lenta Então, só de tarde que minha voz fica igual de criança, basicamente De manhã e de noite minha voz fica assim, meio roca Bom, hoje eu, né? Vou estar gravando Ghosting Goblins Resurrection Que, só por curiosidade, é o primeiro Ghosting Goblins que eu jogo, tá? Tá bom? Então, eu quero fazer uma gameplay rápido, tá? E... E é isso Vou dar start aqui New game, né? Vamos lá Eu tô jogando com o controle? Não, eu tô com o controle Peraí, então isso aqui começa... Fácil, normal, hard Ah, vamos isso aqui, vai Ah, dá pra jogar de dois Beleza Depois talvez eu grave um vídeo Co-op desse jogo Se eu curtir, né? Que é a primeira vez que eu vou jogar Então eu posso Pickle Poison Pickle Poison? Poison? O que é assim Poison? Deixa eu só baixar aqui um pouco o microfone Pra eu ter visão Beleza Aí, beleza Eu não entendi esse tipo o Poison Não era pra ser Posicion Posicion? Posicion? Posicion Posicion Hum Eu não sei qual que eu vou Vamos ver isso aqui Beleza Então ele é com o Up Bacana, bacana, bacana Talvez eu possa chamar a Vi pra jogar comigo Ready Ah, é assim? Pera aí, eu posso jogar com seta? Parece que você vê que vai ser melhor com seta Como eu disse, é a primeira vez jogando, tá? Ah, é doido Ah Nem a Nossa Senhora Ah, agora entendi Porque Eu sei que não é o original Esqueço a palavra, tá? Reboot Se é um Spin-off Acho que é spin-off que eu falo Mas eu acho que fui apresentado ao Ghosting Goblins Por conta de Maximum Porque Maximum Eu joguei o jogo, né? Tanto é que tem vídeo no YouTube meu aí Que É até recente É desse ano, talvez No final do ano passado, não sei Que eu legendei os dois Maximum Os cutscenes, né? Aí eu joguei os dois Primeiro o Army of Zin Depois o Ghosting Glory E ele realmente, quando os bichos batem A gente perde a roupa Mas, ô, velho Vamos começar de novo Na moral É... Então, beleza Beleza Agora eu tô lembrando E eu acho que tem esse personagem no Ultimate Marvel vs Capcom Que eu joguei muito pouco também Eu joguei muito pouco É... Luta não é meu estilo Os bichos não param de aparecer, não? Eu gostei do gráfico De primeiro eu fiquei assim Mano Porque no começo No começo Eu acho que eu tenho que ir, né? É... No começo eu fiquei assim Mano É feito na... Na... Ending do Resident Ah, mano Caraca, mano Era de volta pro lado Ai Ai, minha Nossa Senhora Ah, mano Nossa Senhora Eu tô me... Eu tô tomando muito no... Olha Nossa, os bichos me pegam de cima também, velho Ah, meu Deus do céu Eu esqueci desse treco Ah, morri de novo Esse daí eu morri na sacanagem Porque o bicho já tinha batido E virou pro lado Morri de novo Ai Ai Mano Eu vou te sentir isso, velho Caraca Eu tomei de... O que que eu tomei? Ai, morri Entendi qual que é o erro Esse cara Ele não... Ele só Morri de novo Pela minha Mãe Que que é isso, meu irmão? Morri porque o bicho... Ah Tá explicado Eu morro se o bicho até encostar em mim Que que é isso, meu Deus do céu Morri Ah Caraca, você jogou É difícil Ah, morri pro outro que tava aqui Puxa Oh, você podia, né? Como é que você quer que eu passe? Se vocês não param de aparecer Morri E eu posso jurar que eu não tinha feito nada de errado Ai 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 Que que sofre Ah Caiu Meu Deus Ele... Mano Eu achei que ele ia ficar lá Até eu apertar o botão pra ele subir Meu Deus Que tanto de coisa Morri Ah, não É sacanagem Cara Que isso, velho Não, não Faço não, velho Saco Cheque Minha nossa Minha nossa Dá hora em o gráfico Boss Eu preciso muito De vida, velho E tem um trem aqui Que tá Tá vindo E não paro de vindo Ah, paro de vindo E ele tá aparecendo aqui E não dá pra tirar Ah, dá Caraca Não deu pra ir, não Vou ter que matar uma flor Que tá lá em cima, velho Senão ela me pega Eu quero ver se eu consigo pegar ele aqui Morri Ah, velho É sacanagem Eu já não tô nem vendo o treco, velho É, não dá pra passar ali não Você tá me zoando Mano, você tá me zoando Ah, ele pode destruir? Ah Será que é assim que eu Deve ter algum momento em que ele para, né? Morri Isso pra mim é o que deixa o jogo muito difícil, velho O que que eu vou fazer aqui? Morri Oi, eu quero Ai, 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 ai Fácil não Eu pedi pra pular Ah, ele ficou no meio do trem Será que é isso? Uma Ah, velho Não Ai, não Ai, não faz nada pra Minha mãe Ele troca Jesus Ali Que saco Tem hora que ele para Ele fica Oi Ah, não, velho Ele parou Ah Para, mano Nossa senhora O bicho bateu o pé É muita nojeira Para um bicho só, velho Oh Ele veio dano Você viu Pá, então aquele bicho ali Ele não mexe, né? É só isso, né? Por que que eu peguei essa arma? Ah, tá Morreu Mano É difícil, velho É difícil Caraca, meu irmão Quantas vezes eu vou ouvir? Vinte e três vezes Cara Trocando Isso que é mais da hora Trocando Bom, gente Esse foi o vídeo É Se pá Eu falo com a Vi Para gravar também Mas Eu não vou conseguir Editar esse vídeo Já está tarde, velho Então aí Na volta eu edito e tal Então, gente Muito obrigado Para quem assistiu Valeu Até mais E até a próxima Fui Meu Deus Tchau 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 Obrigado.